Osso, tudo bem gente? Tenho muito tempo sem fazer aqui lives aqui pra vocês e tô improvisando né, consegui um tempo aqui pra mim e estou improvisando pra fazer essa live aqui vou deixar um pouco mais perto, para o chefe e falar comigo aí, vou falar hoje da naturalidade né, só ajeitar essa câmera aqui, não reparem a gata dormindo lá atrás, oi Alex, tudo bem? Léo, seja bem vindo, eu estava a fim de falar da naturalidade, da movimentação, de você adquirir a naturalidade, só a partir do momento que você pega isso, você começa a construir o seu treinamento, porque primeiro você está ali construindo a movimentação que você tem que aprender, fora isso você tem que, ah saudade né, pois é, estou fazendo essa de improviso aqui que eu consegui esse tempo hoje, sabe como é que é né Alex? como é que está caindo aqui, sabe como é que é né, a gente, espera rapidinho, casado é outro esquema, né, vida de casado é outro esquema, solteiro pode fazer de tudo, agora a gente, é mais complicado, eu acho que o filho, não é só como é que é, oi San Léo, tudo bem? Grande sensei também. É, então, a naturalidade da movimentação, né, gostaria de abordar esse tema, que a gente discutisse aí, se eu consigo ler né, que tem dia que fica mais difícil, com lendo a muitas pessoas e tal, ou então quando eu quando, qual alguém? Aí que fica mais difícil, né? Mas é isso, eu não sei o que vocês têm achado desse trabalho como um todo, mesmo com essa escassez de lives, mas eu tenho tentado de um modo geral não parar, então tem vídeos no meu canal, a nota crescendo em números de inscritos, quem não for eu peço que vá lá se inscrever, porque dá uma força para o canal, quando dá uma força para o canal, acaba automaticamente dando uma força para o trabalho como um todo. Então quando a gente pensa amplo com relação ao Karate, a gente acaba, cresce todo mundo, Rafael ou o Sensei Rafael, tudo bem? Então, tenho tentado não parar com relação a isso, os estudos estão sempre aí, não param, e os textos no Facebook de um modo geral também, quase que todo dia eu estou lá. E é isso, e aí hoje eu estava a fim de falar, que a gente falasse aqui, que a gente conversasse, a respeito da importância de você trazer a movimentação do Karate para você, a ponto que seja natural a movimentação e não decorada, eu acho que é um problema muito sério, que existe, mas é um problema que por vezes é, de uma certa forma, não percebido. As pessoas acabam não percebendo que elas querem fazer o Katar bonito, o Kihon corretamente, e muitas vezes aquilo ainda não está natural, em alguns casos sim, em outros casos não. Então é o que eu sempre falo, a gente nunca vai ser, ou vai ter, digamos assim, o público do Jiu Jitsu, o público do Muay Thai, do Boxe, do MMA, por quê? Porque é uma arte marcial difícil, o Karate, o Kung Fu, existem artes marciais com seus diversos sistemas, como o Karate e o Kung Fu, que são difíceis, elas são diferenciadas. Estética, né? Estética versus eficiência, exatamente. Se não alinhar isso aí, eu vou sem ser leal. O projeto não sai do papel, entendeu? Cada um ter a sua forma própria? Você está me perguntando, Rafael? Não. O meu jeito de lutar vai ser um, o teu vai ser outro. O sistema é o mesmo, tá? Não pode mexer no que eu posso falar. Pô, se a técnica do quadril é tão importante pra Geri e Pratsuki, vamos deixar quieto, não tem que mudar isso. No fundo, até o boxeador usa lá do jeito dele, o quadril, a força do chão, né? O jeito dele, o Karolim Shun também, tem um quadrilzinho ali, o jeito que o Karate, né? E principalmente os jaboneses, trabalharam o quadril, nas artes marciais dele, não tem condições da gente achar que tem alguma coisa errada ali, né? E o que eu falo, né, é de você ter uma naturalidade ao executar a movimentação. Entendeu? Porque a beleza, né, sensei, Rafael, ela é relativa. A beleza na execução, o que eu percebo é isso, né? Como sempre se trabalha, ele é baseado em reflexões e opiniões minhas, de acordo com os meus estudos. Pode qualquer pessoa pensar diferente, não tem problema, não tem dono da verdade, né? Abade, sejam bem-vindos aí, vamos hoje. Mas se você não alcança, né, a naturalidade nessa movimentação, fica difícil. Entendeu? Você está pensando no que fazer, né? Você está pensando em fazer bonito. Eu acho assim, tem gente que não faz um catar, né, não executa catar de uma forma exemplar, mas o cara luta muito bem, ele compreende a mecânica. Mas o corpo dele, às vezes, não é tão bonito como a execução de um japonês, entendeu? De um competidor, seja japonês, europeu, brasileiro. Porque o que eu penso é o seguinte, gente. Para todos juntos, eu estava falando aí com o nosso amigo Alex. Ah, sim, a eficiência dele. Exatamente, exatamente. Estava falando com relação ao dia a dia de cada um de nós, né? Todos nós praticamos Karatê, alguns já estão dando aula há um bom tempo, aulas, né, não há um bom tempo, alguns estão sem dar aulas fisicamente há um bom tempo, que é o meu caso, por falta de espaço, mas estou trabalhando direto aqui na internet todos esses anos, né? Mas, no resumo dessa ópera, é difícil, né, você se dedicar ao Karatê como ele se fosse, mesmo que você trabalhe com ele, tá? Como se ele fosse um esporte de alta rede morta. É mais fácil para o jovem, solteiro, trabalhar também esse aspecto, né? Só ler aqui o nosso amigo. Ah, tá. É o meu sensei Rafael. Então, por exemplo, o sensei André Bertel, talvez o melhor de todos nós, né? Em execução, em explosão, o quimê, né? Em ação, o comitê, né? Em conhecimento, um cara que tem bastante, aí a gente não pode dizer, ah, é o único melhor. Não, conhecimento, gente, com relação ao Karatê, está muito espalhado, né? Estando muito espalhado, você não pode dizer que uma pessoa, né, que o conhecimento está todo centrado nele. Não está no meu sensei, não está no meu sensei, não está no meu sensei, não estava no carasal, não estava no assaio, não estava em nenhum dos mestres já falecidos, nem em nenhum deles. Não tem como um ser humano saber tudo de Karatê. A gente vai passar a vida inteira, a arte está ali pronta, né? Basicamente, quase perfeita, porque, para mim, perfeito é realmente só Deus, mas a arte ali, né, mesmo sendo feita por seres humanos, para o combate, se compreendida, ela é muito perfeita, ela é muito bem construída, né? Para tudo tem um porquê ali, que você vai fazer, tem uma explicação, só que aquilo, há necessidade da gente estudar e olhar aquilo ali e falar, peraí, mas eu não vou poder fazer isso aí contra o boxeador, ele vai me socar diferente, né? Eu não vou defender em linha reta, né, em linha reta, um soco, quer dizer, eu não vou usar uma defesa de sobra para linha reta, um soco puro, ele vai ter que encaixar diferente, muitas vezes vai ter que contar com uma esquiva de corpo, né? Então, é a questão de adaptar, né, tudo que está ali à realidade. Eu acho válido, né, e também observo e aprendo muito, em cada estudo que as pessoas estão trazendo do Shotokan com relação às descobertas das quedas, né, contenções de introdução à união azar, ou seja, os ataques do jiu-jitsu e assim vai. Mas eu não acredito, né, que tudo que está descartado também só se resumam a essas chaves, a essas projeções. Eu acho que tem muita. Eu acho que essas pessoas não estão erradas. Eu quero deixar isso bem claro. Porque eu botei um texto a respeito disso no Facebook, eu acho que foi ontem, né, que está todo mundo numa luta muito desesperada para provar, né, para todo mundo, para leigos, para adeptos de outras artes marciais, que o Karatê faz frente com o jiu-jitsu, com o judô, com o boxe, com o Wai-Tai, tendo todas as técnicas que eles têm, né, de projeção ou soco-curvo. Por exemplo, no meu trabalho não é essa a intenção, né. Quando eu falo de um Kage-Zuki sendo aplicado aqui, né, pum, eu estou falando que é mais confortável do que uma watch. A gente pode usar uma watch-Zuki, mas pode usar o Kage-Zuki, ele é mais confortável. Tá, tá, né. Ainda mais se você saitar esse abaque, pum, ele vai encaixar melhor ainda. Pou! E se eu pensar fora da caixa, né, talvez esteja inconcebível para alguns você fazer um soco, que foi idealizado inicialmente aqui, né, que para alguns também não é só um soco, aqui em cima. Mas eu acho que há essa flexibilidade no Karatê e hoje existe muito isso, né. Existe muito essa flexibilidade mental e isso é excelente para o Karatê, porque a gente vai descobrindo não só pegada de projeções, como mais técnicas, mais opções. E aí, querendo ou não, a gente se aproxima, né, do que havia em Okinawa, porque tratam o Shotokan como um subproduto. Há muitos tem, ah, o Karatê é esportivo, não, o Karatê é japonês, não perdeu a essência de Okinawa, não, não perdeu, vai depender do adepto, entendeu? Então, quando a gente, quanto mais a gente entende, né, o Shotokan, mais a gente vai percebendo que ele é rico, né, e vai percebendo a necessidade de alcançar uma naturalidade naquela movimentação, né. Isso, Karatê, inclusive o Sensei Tinsomatida, ou o Sensei Léo, ele tem usado também, tá, Karatê, Jogando, eu já fiz um vídeo, se você não recebeu esse vídeo, eu acho que eu te mandei, tem a impressão que eu te mandei, eu não sei, que eu mandei pra muita gente, mas eu posso conferir, vir lá pra conferir. Se quiser, mostra aqui, não tem problema, Karatê, que a gente aprende, geralmente, no Tec, pá, né, com, não é, você pode usar aqui, em cima, o rosto, né, com o queixo, tá, ó, um, um, o quadro assim vai encaixar, um, e aqui eu tô usando um Nagash, ou um Maior Dernal-Q, que a gente já falou bastante disso, né, um, né, então você vai lidar com os retos, né, e, os curvos, de um modo geral, um, né, pode usar uma OAS também, né, se a gente já falou disso, essa liberdade, mental, ela não afunda o Karatê, como alguns gostam, ou preferem acreditar, saiu do mais do mesmo, tá inventando moda, e não é assim, eu acho que a gente pode conversar, a gente pode, é, chegar a conclusões, de um modo geral, entendeu, agora, o que acontece, é que há necessidade, né, porque uma coisa já se definiu, né, você botou o que, pera um instantinho, qual seria a diferença, do Karatê, o mal acho isso que, olha, em aplicação, o Zenzeidel, acontece, vamos lá, eu não aguento aqui, desenhar pulos, né, um mal acha do que, ele sai coladinho, como, ele bate, no rosto do cara, aqui, né, pum, né, pum, tá, com a palma da mão virada para o adversário o que você sabe ele vem daqui com a força aqui não só quadril dando essa volta como a força aqui esse músculo que a gente chama de asa tem uma contração ali então a posição da mão ela é mais confortável aqui entendeu? eu fui reparando isso acho que talvez o senseitinho ziu também então te traz um conforto maior e a palma da mão virada para baixo altera nada se o sistema estiver sendo bem feito agora é aquela história é importante aí o senseleão a gente saber lidar com isso é é isso é importante mas essa explosão em linha reta do karatê vamos botar aqui exame e guiado exame e guiado né essa é mais rápida do que? o curvo né embora como a gente está acostumado a sair da cintura também vai rápido né porque ele vai pegar ele não vai encaixar necessariamente assim uma coisa é você bater embaixo assim pum em cima a cabeça do carro vai te falar né então tem umas diferenças pequenas mas você vai vendo que é melhor pá pum entendeu e não deixa de ser karatê vai deixar de ser karatê para o cara mais radical aquele que vai passar a vida esperando explicações só vindo de mestres japoneses só vindas dele aí é complicado por quê? porque a realidade do Brasil a realidade do mundo ocidental a realidade dos dias de hoje né ela é bem diferente da realidade do mundo japonês as grandes escolas de karatê shotokan como as de outros sistemas de karatê né elas são empresas esses grandes mestres eles são funcionários daquelas empresas de karatê a realidade é essa o cara vai te saber te ensinar direitinho vai vir aqui vai mostrar vai mas cara estuda você por conta própria não tô falando pra abandonar teu sensei nem tua escola não mas faz também o teu dever de casa entendeu? exatamente estamos acostumados é o golpe sair de baixo pra cima exatamente e você confunde os outros olha ó pum né pum ó dois em linha reta vou botar no queixo aí ó pum 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 tá vendo lá e de repente vem um kage ou mura tá vendo aí você entra pode entrar com uma oaste você sentir a vontade tá agora a diferença da gente é que a gente não abre né originalmente não se tem gente fazendo isso aí eu não sei né tu tá aqui outra coisa o camarê que eu já falei né o camarê original é aqui nossa mas se precisar alterar bota aqui ó o nagash reduz aqui só pra ele né segurar a peteca a gente tem uns braços firmes né diferente aí de alguns sistemas você vai pou 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 tá vendo pou tá saindo tá saindo aqui ó apertadinho como se ele viesse daqui porque não vai dar tempo dependendo da distância de você vir com o braço aqui entendeu então é questão de pensar e nisso você vai você vai usar o que? que é mais seguro né pá pá né bate tem várias situações pá pum né tem muita coisa pastor magueirinha eu tô tudo normal né você vai ver que vai dar pra botar o caratê que a gente estuda contra caratê versus caratê né na aula tradicional e dá pra colocar essas questões diferenciadas pá pum né defender cabeça cara como cara de boxe né rapaziada tá soltinha aí e é essa questão dessa live dessa movimentação ser natural pum eu tenho que tá firme aqui né mesmo que eu esteja né não tão baixo né mas firme pra tá cara de ó mão aberta né ó eu só não tô puxando aqui eu tô aqui entendeu ó amiga rest pá entendi abrir tá a situação que vai dizer eu penso assim tá pra mim serve e aí e aí e aí uma questão né léo pra gente conversar as vezes o que é bom pra um não é pra outro né então acontece que você traz uma uma coisa que é verdade aqui por exemplo um vídeo desse e outro cara não se adapta aquilo né o cara vai tentar fazer e não consegue olha o problema entendeu aí fica essa outra coisa mas peraí o cara tá mostrando como funciona e funciona de repente contigo talvez você não tenha treinado da forma exata essa é a questão né tem coisas que outros sensei que estão trazendo aí que eu acho excelente outras não certa vez eu vi o ensinamento do Yondam né Rian Yondam tá né como se isso aqui fosse um ataque pá batendo o mano de braço e o embe aí outro sensei amigo nosso aqui do nosso trabalho que é o sensei Flávio Rocha que é um senpai meu e fala porra não é possível se você tá defendendo em kokutsu kokutsu é muito mais embora exista o avanço em kokutsu ele é muito mais defensivo do que ofensivo pensa nisso como é que você vai recuar tá muito mais pra defesas né pra projeções pra segurou bateu girou né e aí entra um pouco em conflito com o que os japoneses estão mostrando no Japão com o que estão mostrando aqui e por incrível que pareça por mais que aqui vá lá alinhar uma arte de pegada porque o brasileiro tá muito sabe a gente quer descobrir o que tá ali por trás mas tá muito preso nisso entendeu tudo ali é queda já vi você tava vendo um vídeo o cara colocava o movimento do Godin derrubava colocava o do Tequi como se fosse o término da queda eu olhei aquilo tava bem feitinho mas se você questionar poxa será que é exatamente só aquilo não concordo que seja só aquilo pode ter aquilo pode né mas assim como ele combinou Rian Godin com o Tequi eu gosto assim mesmo trabalha aqui com relação a temiu asa porque não pode se perder isso eu acredito que não devamos buscar só o que temos de quedas porque não temos condições de duelar com o judô e o judício com relação a essa linguagem a gente tem que aprender ali o que é necessário pra bater neles sair daquela busca ali daquela pegada e voltar pro conforto né sempre se virando é inicia lento Rian Godin é interessante porque lento olha o o o leão eu acredito que outras pessoas acreditam também que nem tudo ali está totalmente relacionado né é você pode fazer movimentos do catar seja qual for o catar né e esse movimento vocês estão um pouquinho para a gente e esse movimento ele pode às vezes não está necessariamente ligado ao próximo movimento que vem porque os catar geralmente se você reparar o cara defende né está aqui no concurso defende né vira já o pé pra lá aparentemente defende aqui né pá um vira pra lá e vem pra cá peraí então eu defendi 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 o cara ainda está aqui né então eu acho que é uma questão de interpretação eu já vi pessoas mostrando determinadas quedas sensei naka também mostra um desenvolvimento que você jamais poderia imaginar ali naquele catar e ele mostra como vinculado o rei e o andan já que a gente está falando de andan né por exemplo então eu acho isso mas por outro lado né o Alex todo mundo esteja aí por outro lado por que ficar preso também somente a essa dependência então esse estudo que os brasileiros estão fazendo ele é muito bom ele traz algumas conclusões reais e outras que é opinião de cada profissional né outras são opiniões assim individuais que as vezes o cara pensa chega uma conclusão que eu não concordo eu chego a uma que ele não concorda onde eu trabalho mas é normal não tem que ter discussão por causa disso queimação de filme boicote por causa disso o importante são as pessoas trabalharem de modo geral né então o que eu faço aqui ele é diferente do que alguns profissionais bons que eu tiro meu chapéu estou ali batendo com os bens porque as vezes os caras são mais graduados só que pô não é porque o cara é mais graduado isso e aquilo que tudo que ele vai mostrar eu vou concordar e agora voltou pra mim voltou né é os trabalhos de um modo geral todos eles auxiliam né mas o fato de um cara ser mais graduado que o outro ter mais nome ensinar lutador isso não importa ele tem o público dele ele vai ter sempre mais gente por causa dessa popularidade mas os trabalhos que são menores eles tem o seu valor né tem professores aí antigos que estão se jogando na internet agora para usar tá vindo aí agora voltou tem mestres antigos aí que agora com essa problemática da pandemia voltaram quer dizer começaram a fazer um trabalho mais efetivo na internet tem gente fazendo live quase que todo dia aí entendeu e é uma corrente mais tradicional mas que está pensando fora da caixa também está falando de fluidez né já não está falando só de rigidez de shodokan é assim já mudou o tipo porque o mundo muda gente é como eu não necessariamente eu não sou budista tá mas como adepto de um budu a gente tem conhecimento de um budismo e concorda alguns né concordam outros não alguns preceitos ensinamento então o budismo acho que o taoísmo também fala que nada é estático tudo vai fluindo com a vida né é um processo para a vida né então é o mundo vai mudando as pessoas vão ficando mais preparadas para o que elas né já tinha nele elas se prepararam com isso e vão criando resistência gente é normal entendeu então é normal também que uma arte tradicional vá se movendo de acordo com as mudanças lembra se mova-se de acordo com o seu adversário é a mesma coisa a gente não pode ficar estático impondo né às vezes eu fico olhando algumas aulas na internet nos outros nos outros que cara essa calma para quem vê de fora o cara só no chocos o que sabe o cara tem a sua vista assim os leigos acham que a gente só pega o tempo todo eles não vão imaginar quebra de junta de várias formas quedas conclusões bater em determinados pontos nada disso eles imaginam porque não é como uma aula de rapido por exemplo rapido se o dojang é bom você vai ver chutes socos projeções torções algumas escolas até conclusões no solo né é uma uma demonstração incompleta muitas vezes o cara tem que ficar muito no chocos aqui o máximo e você fala cara podemos ir além podemos fazer a mesma linguagem que outros fazem né verdade os leigos tinham mal interpretações exatamente exatamente infelizmente né agora há quanto tempo né o o o o o há quanto tempo aí né há uma rejeição ao assunto fluidez na prática do karatê e hoje né começa a se falar de jorque como eu falo de professores eu estou há nove anos na internet eu falo disso há muito tempo sensei assai já mostrava na prática há muitos anos essa prática sensei carnazal a mesma coisa muito amplo muito o o o o o o o qualquer tipo de demonstração tá o cara ataca a gente pá defendeu né segurou já dá uma queda pegou aqui segurou dá uma queda aí eu tomo o negu para cá cruza pá o o o o pá ó pum tá ou então pá né virou o cara o cara está rendido passa por cima né com o braço do cara entendeu pá poder poder sabe ó mais aberto mão aberta até que não tem que obir ó tem que obir ou mesmo um tatê jogando pum né não tem uma diversidade técnica deixa passar puxa pelo kimono né pelo caráter guio pá puxa o pé o cara cai pra trás segura pá dá um tranco no joelho do cara é tanta técnica é tanto detalhe ah mas é difícil aplicar porra é difícil aplicar ninguém falou que o guetan barai e o muizuki é fácil que dirás são tudo né quando a gente olha uma aula de maitai ou in chun direto os caras defendem in chun com as pernas porra a gente tem essas mesmas técnicas escora de dentro pra fora de fora pra dentro né pô Ruth acha o que o outro acha o que o socutor que é a faca do pé usar o que socutei que é a curvatura aqui do pé pá pô tem outras também né a gente tá sempre falando disso tudo pô cara tem muita coisa quebra de junta muitas delas sabe porra escora derruba o cara né o cara chuta tudo segura pega derruba o cara pum por dentro tipo os gare na vida tem tem muita coisa sabe gira o cara passa segundo um braço vira dá uma volta com ele a rei a ele cara tem uma uma conexão com o judô com o aikido dentro do karatê que tem que ser explorada também e pode tá mas é como eu falei no texto que eu tava falando que eu escrevi essa semana mas não esqueceremos né ou não venhamos a esquecer as técnicas de mãos abertas todas elas tá todas elas seja de defesa ou ataque porque o queitor eu mostro muito como defesa mas ele também o ataque aqui embaixo pá né pum você puxa o braço cai e pum por baixo como o próprio cacotor pá né no queixo aqui embaixo aqui no né o asde é o bico com o bico de águia porra na templa cara pum garganta né coisas pra decidir quando eu tava mostrando um vídeo com o desmazar que meia na ponta dos dedos né você pode lá aqui pum né pum mas pode acertar na coxa pum pum né depende pum paca no pé no joelho pá não tem que voltar pum uma visão diferente né pum já mostrei também que não é performático porque as pessoas hoje em dia confundem um pouco aquela bela apresentação pá pá né de catar com isso que eu fiz aqui agora e é diferente isso aqui você precisa ser ter uma pegada forte que não precisa de bração tá é treinar pegada puxa saber onde bater um pouco aqui na base externa aqui né o texto isso aqui vira um martelo pum né pum não precisa muito o útil o que? muitas vezes vai ser a chave não é pum você fez uma caixa da colinha reta se você conseguir pegar faça a chave e ainda entra o meu cliente aqui pá eu falei disso tudo é o uraken que a gente vê no catar ali naquela situação também pode ser uma defesa então a gente estava falando de defesa alta né pá 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 então aqui né você pode também manter a distância pá pá pum ó defendi aqui pode ser uma defesa pá pá pum tá não dizem que está fazendo de qualquer jeito tá vendo pá pum pá pá pum pum né sobrevivência né gente sair um pouco do karatê contra karatê e usar o karatê contra outro tipo de ataque como eu falei o ura ele bate por dentro a mão estanteinada quando bate por dentro dói entendeu dói o habitual tem coisas mais funcionais né até mesmo você pode fazer isso aí ou o leo algum princípio do otoshi tetsui otoshi né ou você faz direto você até faz o gedan barai mas vai bater o d né o suco vai vir não vai dar tempo de você fazer assim né então ele vai o suco vai vir aqui você vai pegar ele no meio pum tá essa é a realidade pum pum é como se você estivesse aplicando no dedo pra baixo mesmo que você puxe daqui né porque em realidade eu vou até esclarecer isso quando você vai ensinar alguém vem daqui né o faixa preta tem que vir mais ou menos daqui pum tá tem que vir da onde der o cara tem que tá com isso isso aqui é muito pra alinhar pra corrigir né eles organizaram muito dessa forma mas é sensei que a lasal explicou pode vir quer dizer deve vir daqui quase que igual né o baça e dai pá mas nem não no caso de um modo geral não só o baça e dai né então achei isso a gente tem que entender pra que haja uma naturalidade cara sei que você pode estar tirando um soco né então estudar por que que tá socando por que que a gente soca muito no centro né no modo geral por que a gente trabalha tanto no centro pá mesmo que a gente use o curvo a gente não pode usar abandonar o uso do soco central pá pum por que pelo simples fato que eles são muito rápidos né ele atinge o espaço em linha reta muito mais rápido do que dando uma volta né e por isso que os nossos os curvos também são bem fechados né eles são vamos botar uma loja aqui né pum né ou mesmo carguês o que pum ele sai aqui pum né a gente tá ali pum não é isso pum vai ser a mesma coisa pum pum treina muito isso Del que você vai ver que vai ficar soltinho pá 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 pum 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 entendeu você vai treinar os retos tá os retos de modo geral e vai encaixar esses pá pum pum entendeu e vai ó defender aqui defender aqui não é entendeu 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 defendeu tá defendeu defendeu é muito rico sabe é uma idiotice a gente por falta de conhecimento da parte de atemi por falta de conhecimento da parte de nagel azar a parte de cansetes do azar de modo geral tá a gente se acovardar e não ter representantes mais jovens mais jovens que eu que muitos que vão lá entendeu mas obviamente de repente um jovem não vai ter o conhecimento de um grande mestre que seja até mais velho que eu muito mais graduado mas ele se ele for criado no Karate com essa consciência de adaptação não você precisa me adaptar eu vou me adaptar vou ficar aqui querendo provar isso só isso não dá não tem condições mas pra isso ele tem que conhecer e vir com uma naturalidade da movimentação maior do que a gente vê entendeu eu penso dessa forma entendeu Léo eu penso assim eu acho que o que nos falta é isso porque eu vejo muito garotão jovem no boxe soltinho no Muay Thai lá no boxe na mesma coisa no Jiu Jitsu sem foi tem que ter isso no Karate porque o Karate é muito assustador cara o Karate tem umas técnicas sabe muito assustadoras assustadoras sabe de batom joelho músculo de perna garganta né aqui embaixo mas isso com mão treinada com vida naquilo ali precisa mas você vê que nós temos um meio totalmente em conflito até sobre as bases que eles já disseram o Karate desde o início não não vou botar um calo nas minhas mãos não não há necessidade disso eu não quero matar ninguém cara o potencial máximo do Karate é você ter o que medo do treinamento da repetição isso que eles fazem muito mas é aquilo que eu falei não precisa ficar também só isso vamos explorar as outras técnicas né de um modo geral agora é se faz parte do sistema a preparação dos punhos né não sei quem de um modo geral do corpo né ficando todo rígido ali pá né faça ah mas a minha profissão não permite eu ter uma mão toda a calejar tudo bem casos e casos mas o cara que vive disso porra nós temos que ter uma linha de frente treinada a rigor parar com essa coisa de achar que calejar para o unho bater em maquioar é coisa do passado que é coisa nossa isso aí não hoje em dia existem outros métodos modernos desculpas isso são desculpas a própria afecção ajuda mas não substitui o maquioara você poder dar porrada nos lugares sem machucar a tua mão o maquioara não é para dar quimê quimê ele vem com a respiração correta né os exercícios corretos ali né né não estou batendo maquioara não estou simulando aqui o a movimentação que a gente tem pô pô né cara maquioara é para fortalecer chutou tetsui kakutou tá pulso pá ipon pá dá para bater também nakarakakei pá pá hirakei itamidirei tem um contato pá 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 teixou pum qual for a posição tá eu já cansei de mostrar gente a gente tem é um repertório grande não só de quebras quedas né acabei de mostrar pá simulado aqui as projeções o cataduma pá tudo aquilo como tem as forções de pulso joga pra cá e jupada uma lavanda aqui um chicote pra lá tem tudo isso como tem as técnicas pá pá né pá bater né no caso cara esse cura que a gente vê né se for bem treinado vai ser uma puta porrada no queixo né e se a gente faz aquele do que na SKF treina assim no chocotão o seguinte ele é de baixo pra cima mesmo aquele ali não tem me engano aqui agora aquele ali você não ah não porque o Ura Urazuki né do Tek ele pá não tudo bem mas ele pode estar vendo de baixo também né pum e não só o Uraken pode ser o Urazuki né mas o do do semente não tem jeito você faz pá direto pá pum né cara é equivalente a um gancho você precisa agir conforme a necessidade e técnica não nos falta cara Hamid sabe entender o que a gente tá fazendo cada técnica sabe que a gente aqui não dá pra ter um gancho sabe entender cara que tinha coisas no próprio catáfroco de um modo geral básico né os cinco não tinha nada de básico ali são profundos se você compreender né a teca tem que tem que tem uma mão forte nos terços né se você botou tem ali isso é importante também ajuda no foco dos golpes é o macular trabalha o corpo inteiro é foco na técnica na aplicação ali né cara repetir 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 é igual indo sem né uma coisa no mesmo lugar e tal cara não tem jeito pra isso tem que haver uma naturalidade né para você alcançar a naturalidade na movimentação seja ela qual for de catáfroco qual for seja qual for não só tem que repetir 500 milhões de vezes o catáfroco você tem que entender né aquilo ali é uma quebra junta né se não quebrar cara se encaixar pá virando de lado pá pá né se na realidade até é bom do seu camisinha aqui tá só pra encaixar aí na realidade tu pega aqui melhor mas mais segundo pum tu já tá colado no cara ó entendeu pega a cabeça você ainda puxa fazer aquela que você vê do parque né é a mesma coisa cara é uma coisa entendeu então esse recado que eu queria deixar aí conversar com vocês e deixar porra os técnicos dos dedos não é palhaçada né na cultura marcial você vê no passado dois meses lutando lá aquela coisa cheia de movimento e tal aquilo é como a ginga da capoeira cara não era pra ficar bonito o movimento é que a gente acostumou com o cinema dando medo todo um mar não mas era pra uma luta que os dois fossem no Japão ali Karate você tem que fazer o movimento sentindo o que você está fazendo seja punho fechado seja punho aberto mãos abertas seja o que for seja de que sistema for sabe eu acho assim esse tipo de conversa que a gente tem aqui né hoje o seu Léo falou tem dia que outras pessoas falam cara elas são necessárias né as pessoas precisam refletir o que que está havendo cara sabe por que que existem determinadas dúvidas porra tem dúvidas tem que conversar com faixas pretas faixa preta com faixa preta e que u com faixa preta leigo com faixa preta né muitas vezes ele vai até uma faixa preta que não vai ter resposta e aquele cara tem que ser honesto e falar olha não sei essa técnica eu ainda não escudei dessa forma né vou procurar saber e lhe trago esse conhecimento o meu sensei falava muito isso eu não sei tudo né o que você me contar eu não souber vou procurar saber vai te trazer né porque não tem como a gente saber tudo né e o legal do Karate é isso porque você não fica com um peso muito grande né a gente se refere a mim como mestre como mestre como é que eu sou mestre eu sou nem mestre de mim e da minha vida tenho tantos aprendidos sobre mim como é que você mestre de Karate né mas as pessoas na sua humildade né pegam a sua imagem colocam você lá em cima a gente chama de mestre né tem aqueles que porra essa semana mesmo um cara de babaquice lá postou o treino dele era um cara que acompanhava o meu trabalho e postou um treino dele lá fazendo boxe eu só dei um toque ó legal você conhecer o boxe né pra você saber usar o Karate contra o boxe inclusive dentro dessa temática de defesa de cabeça e tal saber colocar o Karate com mais propriedade dentro dessa situação mas porra exemplifica o treino os socos do Karate linha reta e os curvos né falei pra ele os de linha reta pá e os curvos só que com a preocupação em defender a cabeça né socando e pá 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 pum pá 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 pum né haver uma uma mescla né uma preocupação geral de socar reto socar puro sair bater né uma liberdade ali cara buscar isso entendeu ficou puto ficou puto comigo dizendo que eu pago de mestrão não soube entender o comentário entendeu falou um monte de coisa lá falei que você pensa assim entendeu fui lá desfile da amizade né infelizmente é assim você vai dar um toque pra pessoa a pessoa acha que você tá querendo me pagar de reino então é eu falo isso com as pessoas cara eu acho que tem que ter sinceridade olha aqui gente ó uma cadeira normal ó cadeirinha normal ali estão os instrumentos né violão guitarra ali não tá aparecendo aqui tá um sofá todo rasgado velho com gato deitado vocês estão em cima aqui o celular tá em cima de uma mesa tem uma televisão aqui tem uma parede aqui a janela ali obviamente tô fazendo a minha casa cara simplicidade sinceridade não tem apagaiada de obra eu vou ensinar pra vocês na pose sabe eu converso agora aquilo eu tô vendo o treino do cara o cara postou o cara quis ficar meu amigo no facebook eu dou uma opinião ele fica dizendo que eu tô de arrogância não porque eu fiz por sei quantos anos de cara tec que porta bom na prática dele não mostrava um acúmulo de conhecimentos aí eu falo pra vocês com sinceridade sem arrogância mas eu prefiro praticar uma única arte marcial um único sistema e explorar daquilo ali o máximo possível como eu entendo fazer com o Chotokan do que ser formado em vários estilos e sistemas e não sabe na hora da prática ser comum porque um soco sempre vai ser um soco tá um soco sempre vai ser um soco pá sempre sempre isso sempre um soco uma defesa sempre vai ser defesa né uma doelhada uma cuturelada sempre vai ser tudo isso uma quebra de junta quedas humor o tegare vai ser tudo vai ser sempre a mesma coisa e muitas vezes você vai fazer outro estilo de Karatê né achando que você vai na hora agora vai aprender o estilo tá aquele ali muito na época de física aqui eu já pratico e não é uma variação diferente do que você faz entendeu é o que eu canso de falar cara tu pega lá esse é o final do Nijushi Ho eu estou lidando aqui com o Santin do Shotokan aqui o próprio Hanguetsu é uma variação disso aí pá né cara isso aqui é muito de o Kinawa então eu vou precisar me matricular numa escola de Bojuri para usar o Ligualdati com o Kakutor não eu observo aquelas copas né eu aprendo né a sair daquela coisa abertando os recursos e usar mais um Motodati mais um Santin Motodati voltando daí aqui ó é aquele do Ren Chudan pum tá ó tá o Chikodati se eu precisar vem aqui ó é o pé pra fora aqui o Adati pé pra fora vai dar no mesmo se eu estiver aqui e defender aqui ó pum tá ó pum pum ó vai dar no mesmo fechou não ó é questão de estudo cara que tal o problema você dizia isso um soco sempre será um soco um chute um chute a não ser que você tenha quarto braço três pernas pois é ó sabe é uma mística cara se você você de sistema de karatê pra sistema de karatê você vai ver muitas vezes o uso da mesma técnica que você aprendeu no teu estilo ali de uma outra forma né por exemplo explicação técnica Shotokan ele é aberto né né todo abertão pum aqui o chute o gojuiu o cara vai estar mais aberto mais perto então ele vai fazer né mais curtinho né tá vendo é normal cara ele não vai estar aqui e aqui assim mas se a gente numa situação de aperto vai deixar de bater aqui não é vai deixar de fechar um santinho entendeu é isso que eu falo é a flexibilidade mental mas pra isso você tem que transitar entre os catars tem que conhecer aquela prática formal entender aquilo ali pra então colocar na prática muitas das técnicas que eu mostro aqui bate no braço seja bíceps ou na cada aqui cara isso é mais fácil que agarre eu posso fazer uma sequência bonita lá de ah hum né essa coisa toda eu posso mas é pra demonstrar a técnica tá mas na realidade aquilo vai primeiro lugar vai sair de uma forma natural o cara agarrou tá pum entendeu é muito perto o cara aqui tá tentando te agarrar pum bota aqui ó e outra o Karate Kung Fu é pra leveza leveza entendeu não é força é o tempo todo gente leveza tá tô aqui ó tá vendo ó tá vendo pum é leveza tá né vamos supor pum 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 tudo tá vendo pá garganta puxando pum bateu no braço pum bate embaixo fecha uma chave é muito a ideia do genjutsu entendeu a ideia do saolin ah sensei mas pô você tem um biotipo que favorece você tem um 72 no máximo pesa aí uns 80 quilos né porque a idade fica mais pesada porra mas faz parte da estrutura daquilo ali sabe movimentos firmes sabe pá ó embaixo aqui embaixo em cima tá ó pum aqui embaixo tá em cima pá pum 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 ou ó tô em quiaco tá embaixo o saco mesmo pum 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 tá o joelho é a concepção asiática ela é diferenciada ela é explosão o tempo todo dedo entendeu vira arma os ossos as pontas tá 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 vira arma é diferente você querer só nocaute é importante a gente só ficar reto pá 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 e curvo defender a cabeça né pá pá pum né defender pá o coto eu bater né pum né de várias formas é mas saiba que o intuito de qualquer arte marcial ou oriental é esse tá sabac golpe rápido tá vai variar de indivíduo tá indivíduo de mestre pra mestre a atitude vai o Yama não era tanto assim o Yama era forte né bom de perna no caso a facilidade né de pum né pum graças a Deus também tem mas pode ser que seja uma idade que não vou mais fazer um gueri alto isso é outra questão eu tô tentando um complexo é um rico que não só a gente vai descobrindo essas questões do das quedas das variações torce o braço pra cá e pra cá né sai pega e torca como existe isso você vai chutar alto? vai tá 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 alto tá mas se você envelhecer chute ali na linha da cintura no joelho igual os estilos do sul da China volta retrocede a visão de O'Kinawa tá lá dentro do chotokan também é possível entendeu fica ali igual o jujute que era só chute baixo entendeu tá ali boa noite aí pô nunca seja bem-vindo entendeu tá tudo lá cara agora o importante é saber disso né a tua defesa tem que machucar e você não precisa ser enorme de forte a técnica sabe coisa que eu já cansei de mostrar batendo em barra de ferro né em quina de porta de preferência quina né ponta que é pra realmente o chutor sentir o soltor de sentir entendeu treinado no teu parceiro pá 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 né também é bom então é ter realmente né o porco forte sem necessariamente ser aparentemente forte sabe o cara tem o raiz mesmo embora não goste de dizer usar esse tipo de expressão cara não tem biotipo físico assim certo o magrinho pode ser perigoso o cara com o porco mediano ali pode ser e o fortão também o fortão não necessariamente o altão vai prevalecer sobre o baixinho e o cara mais magra porque o karatê assim como o kung fu fortalece o corpo do indivíduo de uma forma diferenciada né de o cara fazer unicamente a musculação chifu Antônio seja muito bem vindo aí querido amigo online já há muito tempo né temos aí o chifu Antônio de Antônio Freitas de Wing Chun muito bom é professor de educação física né altamente qualificado aí tá anos trabalhando aí super humilde mas sabe o que tá fazendo humilde centrado e bom profissional seja muito bem vindo aí chifu cc Adriana aí tá aí né o sapão russi tá aí há um bom tempo acho que eu te vi aí antes só esqueci de falar contigo então gente é isso sabe tá tudo lá defesa de fora pra dentro de dentro pra fora alta tapa pra baixo abre pra afastar pra dentro pra cima pra baixo ó puxa aqui tirando tirando né tirando aqui ó pra curta distância batendo batendo tá no queitor pá tá tudo lá vai ser uma defesa mas vai ser um ataque vai ser uma defesa mas vai ser um ataque né tentar conhecer sabe com uma D ó pegando puxa a cadeira igual no emp pá aquela mãozinha que abre assim é o cabelinho ou a cabeça tá tá tudo lá gente muita riqueza sabe pá bate aqui ó pum tá 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 tudo lá gente então fluir fluir e bota isso na cabeça tempo vamos praticar o Karate tenta se sentir leve com a contração medida tá tu tá aqui então você vai fazer um Guedambarai tá você não tem aquela coisa de não sai da explosão ó ó tá 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 é é é é a movimentação certa sabe sabe tudo ali é rápido preciso quase acho que ele vem muito nisso tem nas ferramentas até sair perfeito exatamente o Fui tá falando aí é e você deve saber também né Chifão Antônio tava falando aqui com quem tá assistindo a live que a concepção do chinês do Okinawano do japonês né até mesmo do tailandês é a precisão das técnicas né principalmente o chinês e o Okinawano aquela coisa de você ser preciso a contração certa e não brutalidade que vocês acham que brutalidade ali e não é né então a partir do momento que o D né o D aqui vamos lá o D ó o D defendeu bateu bateu aqui vai o Raito e vai ele tá pum ó fechou o D Raito cactou baixo D tá tá vendo chutou tá ó ó tá vendo defendeu bateu puxou ou me deixe pô que eu prender a situação derruba o cara e cai então a visão é mais essa não é brutalidade ficar trocando soco e chute ser facilmente ser cinturado ficar com uma barata tonta ali embaixo do cara tem uma visão ampla de Karate sabe unir Raito Raito né pá dois Raitos ó ou mesmo chutou tá vendo pá pum 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 até usar aqui chutou chutou ó Raito tá vendo e vambora de sempre ó com essa preocupação defesa de sempre é por aí vamos lá é chifu a gente sabe que o profissional sabe quando ele executa independente da arte exatamente a partir do momento que a gente tá treinando tudo inclusive gente fazer uma ressalva tem cara até cachorão aí um treino com treino de sei quem né os dois ossos temos aqui o nosso querido chifu Antônio Freitas ele como adepto de Winchun ele optou né eu ouvi falar que é opcional assim como o Bruce Lee também durante o período da sua vida como eles batem tá com todos os ossos que do Adamanco tá um sol também muito poderoso o Winchun ele na época jovem treinou tudo isso tá não tinha choro nem vela não guerreiro aí sabe o que tá fazendo gosto muito de ver os vídeos dele tá quem quiser vai conhecer o trabalho dele lá não foca só no Kung Fu né e não só na educação física é todo um trabalho junto né e gente é aquilo que o chifu Naimamura fala tudo é Kung Fu educação física é Kung Fu é uma habilidade é uma área que o chifu Antônio se cria ali ele cria exercícios ele flui ali dentro Karate é Kung Fu Judô é Kung Fu a arte em si pode ser diferente tem detalhes idênticos até outros com algumas coisas diferentes mas de fato Karate é Kung Fu diferente mas realmente pelo que os mestres de Kung Fu ensinam Kung Fu vai além da técnica japonesa chinesa coreana vai além disso é a habilidade é a tua criação ali dentro é a sua Asai Sensei Sensei Asai por exemplo ele tinha a auto expressão no Karate aquilo é Kung Fu de Sensei Asai e olha que ele de fato estudou Kung Fu né Sensei Karazal estudou Tai Chi Shuang Chu Yang era Kung Fu também o Karate dele porque tinha ele ali empregado nas técnicas de um modo geral então isso é muito legal gente domínio alcançado com o tempo igual Kung Fu tá aí nos ensinando o Chifu Antônio aí Freitas gente eu acho que é isso sabe a gente tá num momento de que a gente está se levantando no universo marcial de um modo geral essa é a minha leitura tá está se levantando de algumas décadas de adormecimento e ignorância popular sobre o assunto né e hoje as pessoas estão cada um o seu sistema na sua arte procurando o que que tinha ali de técnicas raízes mesmo né o que que tava ali de um modo geral que o cara pode resgatar que tem uma utilidade ali entendeu o que que tem de verdade ali para o combate real eu acho que a gente tá vendo muito disso isso hoje em dia infelizmente ainda tem muita gente dormindo achando que o que a gente faz é balé que não tem funcionalidade o cara não enxerga que se um cara do Karate ou do Kung Fu sabe neutralizar a entrada do especialista de Neuaza sabe defender os socos do Box ou do Muay Thai que ele tem muito a oferecer no combate né o cara acha que vai dominar teus braços suas pernas te jogar pra baixo e que vai te fazer gato e sapato no chão ele ignora que você pode enraizar entendeu fazer diversas técnicas ali né que são pra realidade e se cair no chão e não deixar ele com abraço nenhum você machuca muito ele no chão mas claro treine né quando eu falo treine serve pra mim vamos treinar com o pessoal do Jiu Jitsu também conhecer não precisa se qualificar faixa preta se for melhor ainda se tiver um clima bom no Dojo tá vai lá conhece o passado do Karate através do Kung Fu conheça Kung Fu conheça a profundidade daquilo eu acho que isso gente é que faz parte né do caminho marcial né ter a auto expressão do que se faz que aí que eu acredito igual o Shifuri e o Magura que estilo cada um de nós tem o seu de usar o sistema que a gente aprendeu o sistema do Karate Shatokan é um do Goju e o Yu é outro são dois sistemas diferentes eles interagem interagem é possível você ver uma conexão ali né e uma possibilidade de incurtando a distância você sobreviver ali contra aquele estilo mais circular aquele mais pegajoso porque nós também temos como pegar basta conhecer entendeu o grande Bruce Lee é um cara desse hoje o nome dele está voltando com cada vez mais força e tem que voltar porque ele é do Kung Fu cara particularmente eu acho que o Bruce Lee ele acaba representando todos nós todos nós amantes das artes maçãs orientais mas sem um apego sem um apego do tradicional do cego do rígido né pra quem lê um texto meu acha que eu sou aquele cara apaixonado pelo Karate cego não tem tudo no Karate não eu falo isso de uma forma quando alguém lê um vídeo meu de uma forma muito mais aberta cara não tem tudo porque eu vou lá e constato né existem passagens parecidas equivalentes as técnicas às vezes são as mesmas né abordagem às vezes chinesa ela dentro da situação que eles trabalham muitas vezes ela é mais interessante dentro daquele aspecto né mas se o cara do Shotokan encurtar ele não precisa morrer ele tem técnica ali que ele pode adaptar por que ele pode adaptar porque a natureza da coisa é quase a mesma o que ele precisa é conhecer né essa coisa toda né mas de perto de papum né defendeu bateu defendeu bateu defendeu bateu né bateu aqui ó defendeu quando a gente conhece a gente vê que a gente tem a obrigação de respeitar todas as artes marciais porque todas são fascinantes a gente pega uma aula de jiu-jitsu é fascinante é de jiu-jitsu é fascinante é de kung fu é fascinante qualquer sistema de karatê é fascinante só que se a gente vê um olho mais aberto e menos fechado possível a gente vê uma conexão entre todas elas entre todas elas há uma conexão uma equivalência em qualidade obviamente que o Wing Chun o Shotokan o próprio Goju o Hungar eles não são tão ricos no chão porque o jiu-jitsu se especializou naquilo ali o judô já trouxe essa bagagem pra eles agora não significa que caiu no chão e morreu, não vai depender da situação e muitas vezes nem vai pro chão vai depender muito da situação a gente vive num mundo todo mundo tá ligado qualquer hora o cara pode querer abaixar aqui pra pegar e situação de rua sempre é mais diferenciada mas é bom saber o jiu-jitsu o jiu-jitsu é o máximo marcial que faz a diferença no sentido de cara, se eu cair no chão por mais que tenha o commute o uso das técnicas, algumas chaves e tal cara, não é especialidade o cara tem que estar no chão existem sistemas de princípio que tem coisas no chão, muita queda a gente precisa andar um show ideal, se não me engano muita queda e tal mas chão o wrestling lá o jiu-jitsu são muito mais perigosos então é bom conhecer tá? mas não precisa se borrar de medo dentro da calça do kimono ou o cara do uniforme do kung fu ou o cara do jiu-jitsu não tem que ter o sangue no olho porque eles tem medo da gente também se você vai lá e faz uma apresentação de karatê o cara fica intrigado com aquilo né? eu não tô falando de tameshwari não tô falando de mostrar a técnica mostrar que porra peraí, se eu agarrar o cara o cara vai machucar todo aqui entendeu? vai bater por fora, por dentro um queixo vai agarrar o meu testículo vai botar dentro do olho vai puxar cabelo orelha vai torcer porque kung fu e karatê são assim gente kung fu e karatê são uma das hastes assim que preservaram as suas movimentações de um modo geral muita riqueza pra guerra não pra esporte mas o tempo veio e formalizou aquilo que é muito bom no esporte muita gente perdeu né? aquela ótica de que qualquer movimento aqui com mão aberta que eu faça né? qualquer movimentação pá 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 né? tudo isso é pra ser sabe? é pra pegar em lugares horrorosos beliscões tem o kumiúti no chão tem beliscão o cara o cara me sente a dor não é só é porrada em músculo mas é entendeu? é o que eu falo é arte viva pra guerra os judôs e jiu-jitsu são pra guerra? são também são fervosíssimos então o que a gente tá discutindo eles aqui mas o cara tem que um fio no chão bota uma coisa na tua cabeça teve muita mista em cima do ninjitsu né? mas gente kung fu e karatê é pouco isso aí o ninjitsu queda projeção rolamento bater em certos pontos terminar o mais rápido possível todas elas foram feitas pra isso e tudo vindo da ótica chinesa pra o Kinau o Japão tá? aquela quando você vê um movimento muito floreado no kung fu acredite é perigoso é muito mais perigoso do que o cara que tá com uma base boxeada ou do que o kushin é muito mais perigoso o cara com a mão aberta tá? seja um karatê qualquer um shotokan ele é muito mais perigoso do que com o cume fechado a intenção desse cara se ele quer mesmo entrar com um golpe de mão de dedos de falanges tá? cara a intenção dele é pra te arriar e aqui o Bruce Lee falava um dedo um jebe com o dedo é muito mais perigoso uma briga de rudo do que um jebe normal e aí? o cara tava errado? falou a verdade entendeu? mas vocês viram uma execução aqui sem preocupação com estar alinhado só com o que o japonês né? planejou tem isso eu tive que aprender tenho que cada vez mais treinar isso dominar cada vez mais isso entender as aplicações mas na hora da prática eu tenho que sentir a arte pra poder executar ela com liberdade né? e ir fazendo uma movimentação de verdade né? sentir que eu não posso fazer todo duro por que eu vou fazer todo duro? porra pode ser igual a safazinha um chicote um chicote o raitor aqui já emenda deixou? pum ó olha só porra mas é xotocanto é quase que circular isso aí ah sim tem que publicar aqui o que? deslizo por cima do braço deixou e aplica na base de estela um rira aqui hein? xotocanto tá tudo aqui só que eu me libertei daquela coisa entendeu? porra tá inventando moda claro pensou fora da caixa pensou como os melhores mestres japoneses que tiveram grandeza de olhar pro final ou pra China você vira um picareta aí você botou tardo ah mas nunca vi esse cara lutar não precisa o cara tá executando ele sabe mostrar o movimento o que ele vai saber no frente a frente fazer? tomar porrada? aí tomo eu tomo porrada também se eu fizer cometer pra valer vou tomar e vou bater mestre intocável só no filme cara entendeu? então é o que eu botei eu fiz uma outra postagem acho que foi antes de ontem essa eu botei lá olha ninguém viu o choquinho no tubo lutando mas todo mundo na porra ele era porradeiro né? é isso aqui grande mestre porra me inspiro nele ninguém viu o cara lutando só vê foto mas o cara é foda ninguém viu Jigoro Kano lutando só em demonstração Moreu Echiba só em demonstração Ip Man também Funakoshi também Shodin Yagi também foto ou alguma coisa por que por que que cobram do Bruce Lee lutas reais nunca vi esse cara lutando por que que ele é bom como é que eu vou acreditar isso aí é coisa de blá 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 do cinema americano não cara eu usaria a mesma argumentação meu amigo ninguém viu ninguém viu nenhum dos mestres das artes tradicionais clássicas lutarem mas o legado o que eles deixaram de técnicas ensinadas né? de tudo isso o que que eles deixaram ali de um modo geral né? de conhecimento dos dizeres cara o Bruce Lee fez a mesma coisa do modo dele do modo na época dele entendeu? como a gente questiona até hoje determinadas lutas dos grays que eles estavam num nível de conhecimento do que eles faziam e as pessoas que lutaram com eles assim então porra que eu vou garantir para provar que era a melhor do mundo isso não existe cara você pode comparar um 22 com um 38 um 38 com um 45 entendeu? uma 45 com uma bazuca cada um é para uma situação e mesmo assim às vezes o 22 pode ser mais eficiente do que a bazuca vai depender da situação arte marcial aqui é a mesma coisa né? então eu acho isso a gente tem que entender o que a gente está fazendo de movimentação né? tudo isso para poder colocar na prática se não cara vai ficar sempre naquela linguagem sabe? de querer fazer bonito para a banca avaliadora ali seja no exame ou no catar ou no um campeonato não vai mudar então gente Matheus tudo bem? estou encerrando aqui que já estou um tempo perturbando esse povo aqui gente muito obrigado aí pela atenção tá? eu estou muito tempo sem fazer essas lives e dando para recomeçar né? essas lives durante a semana pode deixar que eu vou realmente fazer tá? pense nisso nessa coisa de fluidez cara de você deixar o seu corpo solto tá? tá vendo? tá vendo? tá solto tem quadril né? tem que ter cara ó o mesmo tempo de perna e braço ó tá? leveza leveza fluidez e acima de tudo verdade isso tudo aqui se não tiver verdade pô estou chutando aqui o joelho não tem cara tem movimento decorado um grande abraço aí os muito obrigado gente vou ver se essa semana aí eu eu apareço eu eu Obrigado.